Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Um movimento modernista carismático fez um protestante pregar para católicos em um evento. Esse tamanho absurdo ocorreu essa semana passada. Curioso fato que este mesmo movimento modernista carismático foi chotado de uma diocese por não querer se submeter a um padre. Para vocês verem como essa galera trata a obediência, só o que convém. Infelizmente há muitas pessoas que ainda defendem esses movimentos, que só fazem um trabalho horrível, um trabalho grotesco, igual o pessoal da teologia da libertação. Eles colocam num lugar que deveria ser de padres, etc, seitistas, de denominações e tudo em nome de um tal amor. É amor para cá, amor para lá, tolerância daqui, tolerância dali. E onde está Deus nesse meio? Nós temos tantos e tantos santos exortando contra protestantes pregar, contra católicos se aproximarem dessas pregações. E essa galera vive querendo que o pessoal engula, goela abaixo essa tolerância cega. Por que será que as missas estão cada vez mais vazias e esses eventos, esses shows, etc, estão cheios? As pessoas não estão mais em busca do evangelho e sim de um, digamos, conforto, de autoajuda. É isso que essa galera faz nessas pregações. E querem que nós, católicos, engulamos isso. Todos do canal, todos que sigam, não participem desses eventos. São mais danosos do que qualquer coisa. Colocar protestante para pregar, isso é um absurdo. É o mesmo nível que colocar uma pessoa, por exemplo, da Ubanda, ou seja, qual for a denominação, para ficar no âmbito católico pregando e achando que tem a verdade. Muitos por aí já estão trocando a missa, a santa eucaristia, por baladas, gospel e etc. É um absurdo tremendo. E essa galera ainda diz que vai salvar a igreja. Vai salvar do quê? São modernistas condenados por São Pio X, por venerável Pio XII, por leão XIII. E infelizmente, esses liberaloides, essa galera, está ganhando cada vez mais espaço e levando mais almas para o Léo. Agora, se você fala, as pessoas veem, não, é um movimento reconhecido pela igreja. E isso e aquilo, mesmo sendo algo reconhecido pela igreja, não quer dizer que não erra. Olha o que está acontecendo aí, missa balada, missa sertaneja, missa do boi que teve lá na Canção Nova. Missas igual, esses shows missas que vemos por aí. Isso não é algo que Deus quer. Fato. Leia os documentos da santa tradição. Busque conhecer sobre a santa missa, sobre as coisas que a santa igreja sempre condenou. E veja o que acontece hoje em dia nesses movimentos. Esse canal não foi feito para agradar ninguém. Foi feito para dizer a verdade. E está aí. Agora, se você prefere continuar no jujubismo, no não julguês, o problema é seu. Católico não se mistura com esse tipo de coisa. Colocar protestante para pregar é um absurdo. Deus abençoe a todos. Maria sempre. O que é o que é o que é o que é o que é?